Por que o Beto faria uma coisa dessas? Eu não falo nem por mim, não, mas pelas crianças. As crianças, meu Deus do céu. Calma, Lívia, calma. Logo, logo, você vai ficar sabendo o que aconteceu. Enquanto isso, a gente pode pedir uma ajuda pro doutor Augusto, pra Azor, porque eles podem. Não, Nadir, nem uma palavra disso com eles promete. Mas isso é loucura, Lívia. Nadir, mamãe mal se sustenta com aquela pensão e as economias dela. E o Augusto, ele já fez muito. E como é que vai ser? Eu não quero ficar devendo nada a ele. O que é que você vai fazer, Lívia? Eu vou ao escritório do Beto. É claro, o Nadir, ele deve ter guardado tudo lá. E faz um favor, liga pro doutor Eulálio e pede pra ele me encontrar lá. Tá certo. Augusto, você vai ficar aí até quando? O enterro amanhã é de manhã, eu acho que eu volto de tarde. Acha? Mas o que mais você vai fazer nesse lugar? Consolar a viúva? Como é que estão as crianças, Marta? O Guilherme chora toda noite. A Bia está bem. Foram pra escola. Tá, tá bom. Diga que eu mandei um beijo e eu ligo depois, tá bom? Volta logo. As crianças... Ah, eu já sei, Marta. Já tô me sentindo culpado. Tá satisfeita? Não precisa ser mal educado. É você que me obriga a isso. Tchau. Tchau. Quem tá aí? Desculpa, eu não queria te assustar. Ah, o que você veio fazer aqui? Me insultar mais? Não, você me insultou primeiro, lembra? Você não vai me convidar pra sentar? Pra mim tanto faz se você senta ou fica em pé. O que você quer? Primeiro pedir desculpas sobre ontem à noite. Eu sei que eu fui rude saindo daquele jeito. Eu sei. Mas os meus sentimentos em relação a você... Pra favor, agora não. O que mais? Você não é do tipo de homem que vem se declarar no meio do dia. Eu pensei que eu pudesse contar com a sua ajuda. Da minha ajuda? Pra quê? O meu advogado avisou que o Augusto entrou com um inquérito contra mim. Imagina, ele me acusa de ter expulsado os pulseiros das terras onde eu vou construir o meu hotel. Ele não tem base legal. Ele quer paralisar o meu projeto. Então eu quero que você faça a cabeça desse cara. Que ele me esqueça. E por que você acha que eu ia te ajudar contra o meu próprio cunhado? Porque ele não merece todo esse cuidado. Ele não quer nada com você, Marta. Todo mundo sabe que depois que sua irmã morreu naquele acidente, você virou uma espécie de governanta nessa casa. Chega! Vai embora! Nós podemos ser aliados, Marta. Pensa bem. Não tem nada seu aqui. Você vive de favor aqui dentro. Eu posso te ajudar muito. Desde quando eu preciso da sua ajuda, Armando Bananeiras? Olha o ridículo da situação. Você me oferecendo dinheiro. Eu vou esperar você pensar melhor. Eu posso te ajudar, sim. E muito. Quer dizer, se você fizer o mesmo por mim, é claro. Acabou? Estou muito ocupada agora. E depois, eu adoro cuidar da casa do Augusto. Quer saber uma coisa? Você não é só cega, não. Você é surda também. E muito burra. Quer saber? Dane-se. Dane-se, Marta. Armando, espera. Eu acho que vou pensar melhor na sua proposta. Sim, por que não? Eu quero dizer da parte financeira. O dinheiro é sempre muito bem-vindo, por que não? Agora, quanto à parte sentimental, eu prefiro uma boa morte. O��! O dinheiro é sempre. É, mas isso. É, eu lhe diri. Obrigado.